Sentado, em pé, correndo, na academia, não importa o lugar nem o que você está fazendo, você sempre vai precisar de uma boa postura para manter o seu corpo na linha. O problema é que a maioria de nós não tem uma grande preocupação com a nossa postura, só percebe que talvez estivesse fazendo algo errado depois que sentimos aquela dor nas costas ou dormência na perna. Mas afinal, qual é a função da postura corporal? E o que fazer para ter a melhor postura possível? A gente vai explicar num passo a passo no final do vídeo as formas de você deixar a sua postura realmente muito boa, mas antes a gente precisa explicar algumas coisinhas. Mais do que um nome bonito, a postura corporal é a posição das articulações do seu corpo em um determinado momento, sendo a base de cada movimento que fazemos. Por envolver também o sistema nervoso e os músculos, ela pode ainda determinar o quão bem o seu corpo se adapta ao estresse. Você pode até não perceber, mas submete o seu corpo a estresses o tempo inteiro, ainda mais na era dos smartphones, videogames e computadores pessoais. Alguns desses estresses vêm de carregar peso, sentar em posições estranhas ou até mesmo ter que vencer a luta diária contra a gravidade. O problema é que se não mantemos uma boa postura corporal, os nossos músculos precisam trabalhar mais para nos manter em equilíbrio. Isso acontece porque alguns músculos podem se tornar menos flexíveis ou inibidos. E, com o tempo, essas adaptações prejudicam a nossa habilidade de lidar com as forças agindo sobre nós. Para piorar, uma má postura causa um maior desgaste sobre as articulações e ligamentos, aumenta a possibilidade de lesões e torna alguns órgãos, como os pulmões, menos eficientes. Alguns pesquisadores chegaram a ligar a má postura corporal com a escoliose, dores de cabeça, dores nas costas e maior sensibilidade à dor. Bom, acho que talvez tenha dado para perceber a importância que uma boa postura tem nas nossas vidas, né? E agora você deve estar se perguntando, afinal de contas, o que eu posso fazer para ter uma boa postura? O primeiro passo é desenvolver uma consciência sobre o seu corpo. Segundo o educador Murat Dalkinti, quando olhamos para a coluna vertebral pela frente ou por trás, todas as vértebras devem parecer alinhadas em uma linha reta. Se vista de lado, a coluna deve ter três curvas, no pescoço, nos ombros e na lombar. Se estamos sentados, o pescoço deve estar na vertical, os ombros relaxados e os braços junto ao corpo. Os joelhos devem estar a um ângulo de 90 graus e os pés bem apoiados no chão. O corpo dessa forma mantém o centro de gravidade acima da sua base de apoio, diminuindo a fadiga muscular. Uma boa postura é especialmente importante para fortalecer a musculatura que sustenta o seu corpo, como a parede abdominal ou core, os estabilizadores da coluna, os glúteos e as pernas. E como aqui na Autoridade Fitness a gente sempre busca melhorar a sua qualidade de vida, vamos dar algumas dicas sobre o que fazer no dia a dia para melhorar a sua postura corporal. Se você usa muito o computador, procure deixar a tela no nível dos olhos e mantenha os cotovelos e punhos bem apoiados na mesa. Caso seja um notebook, use um suporte para subir a altura da tela e prefira usar um mouse em vez do touchpad do computador. Evite esforços desnecessários. Prefira sapatos sem salto, encoste bem as mochilas nas costas apoiadas em ambos os ombros e se for levantar algo pesado do chão, faça força com as pernas, mantendo as costas retas, como se fosse fazer um agachamento para pegar a coisa no chão. Movimente-se. Se você passa muitas horas sentado no trabalho ou na faculdade, por exemplo, procure dar uma levantada de tempos em tempos. Andar por 5 minutinhos já aumenta a circulação do sangue nas pernas, melhorando a oxigenação de todo o seu corpo. E durma de preferência de lado, virado para a esquerda e apoiando bem a cabeça. Se puder, coloque ainda um travesseiro entre as pernas. Isso faz com que a pressão exercida sobre o seu coração diminua e ele consiga bombear melhor o sangue, além de relaxar a musculatura lombar e diminuir o refluxo gástrico. Então já sabe, uma boa postura influencia diretamente no seu comportamento e saúde a curto, médio e longo prazo. É muito importante que você mantenha uma boa postura durante o dia, principalmente porque passamos muitas e muitas horas nas mesmas posições. Acredite, o seu corpo agradece. E aí Legião, gostaram do vídeo? Como é que é a postura de vocês? Acham difícil manter o corpo na posição adequada durante o dia? Acharam as dicas úteis? Contem pra gente nos comentários. E agora uma última coisinha. A gente ama fazer o que a gente faz. Produzir conteúdos gratuitos de qualidade que ajudam tantas pessoas é o que nos move dia após dia. Mas como vocês devem imaginar, tudo isso tem custos. E produzir cada vídeo exige bastante trabalho de uma série de pessoas. Pra conseguir manter a produção desses conteúdos gratuitos, a gente lançou a Estratégia Autoridade Fitness, que é uma estratégia de emagrecimento baseada em uma mudança de estilo de vida. E ela se encontra no Espaço Autoridade Fitness, que é uma plataforma onde também são oferecidos programas de hipertrofia, perda de peso, yoga e muito mais. No final das contas, quem assina a Estratégia, além de perder peso, também torna viável a criação dos conteúdos gratuitos que a gente tanto gosta. Então a gente pede encarecidamente que você acesse estratégia.autoridadefitness.com pra conhecer um pouco mais sobre a Estratégia Autoridade Fitness. E quem sabe, se você se interessar, começar uma nova jornada de saúde enquanto nos ajuda a seguir criando tantos conteúdos gratuitos e impactando a vida de tanta gente. Forte abraço e até a próxima! Estratégia Autoridade Fitness